Chuva caiu no estado de São Paulo desde as primeiras horas do dia, desde as 5, 4 da manhã inclusive, na madrugada já caiu, já aconteceu essa chuva. A gente observa nas nossas imagens de satélite nuvens bastante carregadas em áreas centrais aqui do Brasil, desde o norte do Paraná inclusive, áreas do estado de São Paulo, olha só, norte do Paraná, estado de São Paulo, áreas do sul de Mato Grosso do Sul, a Bahia também, capital Salvador, Alagoas também com chuva mais forte neste início de semana, nesta terça-feira. A gente observa também o estado de São Paulo, olha só, o estado de São Paulo nesta terça-feira, assim como o Tiago falou, de amanhecer com bastante chuva já, essa chuva tende a persistir ao longo do dia, mas a temperatura ela ainda fica amena ali na casa dos 26 graus. Goiânia tem máxima de 36 graus, apesar da chegada deste sistema provocando chuva no centro-oeste do país, a temperatura tende a ficar alta ainda, olha só, Cuiabá com máxima de 35 graus, Goiânia 36 graus, Palmas, norte do país com máxima de 39 graus, Manaus máxima de 33, Campo Grande é a única região que eu destaco ali com uma temperatura um pouco mais amena. Nós temos bastante sistema, muitos sistemas atuando aliás, nuvens bastante reforçadas aqui, quanto maior aqui, mais avermelhadas essas nuvens, significam que maior é a intensidade da chuva nesta terça-feira, então olha só, áreas que fazem a divisa com Paraná, Ourinhos, regiões aqui que fazem a divisa, essa área mais escura do nosso mapa significa que a chuva deve vir mais forte nesta terça-feira. Na capital paulista, como eu disse, a chuva deve vir de fraca a moderada intensidade no período da tarde, mas no decorrer da semana essa chuva deve aumentar e eu já explico o porquê.